O negócio é o seguinte, DJ fica na parte da construção... Ah, tá! DJ é construtor, mano. Pois é, olha. Caraca, olha só... Já mudou o mapa aqui, velho. Calma, a gente vai fazer o quê? A gente mudou muito o mapa, eu pensei que tivesse mudado pra caralho. Ah, não, não, calma, é quest, quest, calma. Tem quest aqui já? Não, 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 depois a gente faz, depois a gente faz, vambora. Tegraus de vi... Ah, aqui no canto mudou, mano. Aqui no canto tá bem pirata mesmo. Eu pensei que tivesse que pôr o mapa... Nossa. A gente vai cair do lado, do lado pirates, né? É lógico. Então, já vou mar... Já vou marcar ali e lá. Ah, detalhe, tem como marcar a arma, né? Tudo certinho. Como é que marca? É, você olha pra arma e aperta o mouse e... Calma, como assim, eles copiaram o Apex, é isso? É, copiaram. Copiaram total. Eles só mudaram aqui pra marcar inimigo. Pula, pula, pula. O inimigo tem que clicar duas vezes assim, ó. É, inimigo duas vezes. Nem pudei, né? O som tá parecido. E quando você clica na... Como é que é o nome? Na pump? A boneca fala... Here! Pronto. Mentira, não é possível. Não, não fala, não fala. Ah, tá... Cara, eu tô achando que o Juco tá muito alto. Quando eu puder dar uma parada aqui, eu vou mexer. Tá, vamo descendo ali. Olha que as cobrona! Olha a cobra, irmão! Olha a cobra! Olha a cobra! Cobra, mano! Que cobra! Eu acho que o DJ tá vendo cobra, mano! Que cobra, cara! O meu... O meu azadato são duas cobras, pô! Azadeto do DJ é uma cobra! Cadê a cobra, mano? Duas cobras! São duas cobras! O DJ anda aqui, ó. Bate aqui nesse negocinho aqui, ó. Aqui na tua esquerda. Aí, ó. Vaporzinho. Vaporzinho. Tem que bater cinco vaporzinhos. Pô, vou cair num barco pirata ali, hein, mano. É, eu vou cair num barco também. É que eu ia da... Não, não, não. Vou cair na cidade, na verdade. Vou cair num barco. Pera aí, eu... Laco, o barco dava. Aí tem que subir nesse treco, é isso? Não, não. Aquilo ali era só pra tu poder dar uma fodinha pra poder chegar aqui. Mano, essa banana estranha, velho. Ela parece uma banana. Ah, isso não tem a ver com a... Com quest lá. Não, mas tem uma quest. Tem uma quest com isso aí. Vapor tem que bater sim. Tem que ir cinco vaporzinhos, se não me engano. Ah, tá. Então eu já fui... Ó, achei um canhão aqui, louco, hein. Atenção. Atenção, Elisendienta, mano. Achei uma arma aqui, ó. O que que tem essa arma? Não, só tô marcando. Só tô marcando. Ah, tá. Apareceu pra vocês que eu marquei ainda, apareceu. Apareceu, apareceu, apareceu. Fui eu, fui eu. Então a gente tem só o áudio aqui que tá... Estourado, pro meu gosto. Tá demais. Minha banana tá descascando, velho. Tô descascando a banana no meio do jogo, velho. Tá descascando? Tá descascando? A gente não... Tu tá descascando, Alan? Tô descascando a banana, velho, no meio do jogo, mano. Caraca, o que que é isso, cara? Que porra é essa, irmão? Que que tá acontecendo? Não tem um canhão, que que loucura é essa? É o mamute. Não sou não. Não sou não. Cadê tu quebrei a pola de um baú, velho? Já fudi de tudo, mano. Cadê o DJ, mano? Atira um, atira um canhão aí, loucura. Odava, tem como você entrar no canhão. Mas como? Será que tem que ir pela frente? Dá uma olhada nele. Caraca! Caraca! Caraca, que irado. Eu tenho mini shield, time. Vou deixar essa aqui preparada. Nossa, tem muito canhão aqui, cara. Eu achei do arba... É a dinamite louca aqui. Como é que olha pra cima com o canhão? Tem arma nova? Mais uma rampa, que é o único jeito, eu acho. Tem arma nova? Tem arma nova? Não, arma nova acho que não. Caramba, sérião que ninguém caiu aqui, cara. É, e tem quest de pegar baú aqui, tá, by the way. Ah, eu peguei dois baú ali já. Ah, a gente deu mole, a gente não compartilhou o baú. Ah, tem essa... Ah, verdade. Acho que se apertar... Acho que se apertar... Dá, dá, tem que selecionar. Cadê? Se apertar M... Ah, não dá. Cadê? Caraca, o barco pirata... Isso aqui conta como um dos lugar pirata que tinha que visitar, né? Como que? Meca, eu tô muito perdido. Perdemos a banana. Não sei quantos lugar pirata. Não é isso? Eu ainda não vi as quests da Abba. Ah, sim. Vamos ver elas, a gente faz depois. Não, isso aí, tem que visitar... Deixa eu sair voando, eu tô do outro lado do server, velho. Sem querer, eu nem sabia que eu voava tão longe, mano. Por onde que ele foi, cara? Onde eu tô tô, velho? Eu usei um canhão e saí voando, mano. Eu tenho mini shield pra todo mundo aqui. Eu tenho mini também, eu tenho mini também. Putz, eu achei tesouro, não. Tem tesouro aqui? Nossa, eu tô perdidaço. Dá pra pegar tesouro? Ô Dava, vem aqui, vem aqui, Dava. Tô indo aí, tô indo aí dentro do barco. Ah, sei lá, velho. Toma isso aqui, ó, DJ. Aqui, ó. Deixa eu marcar. Como é que marca coisa? Deixa eu dropar uma arma pra marcar. Marcou a arma? Marcou, marcou. Marcou ela aí, marcou agora. É uma Eagle. Nossa, os cara... Tomou, toma o JLP agora, Dava. Caralho, mas os cara não... Nossa, velho. Tem tempo muito, nossa. Que que foi? Toma esse Slurpee aqui, ó. Ah, o Slurpee. Chup, chup. É, ali no roxo já dá pra fazer uma missão ali, de passar no campo pirata ali, ó. Ah, vamo... vamo dar uma... vamo dar uma volta aí. Vamo. Tá, a gente tem que pegar um canhão e atirar pra algum canto, né? Eu achei que dava pra mirar com o canhão pra cima. Caraca, peraí. Como é que... Como é que... Cara, eu apertei o botão pra construir e aí eu não consigo tirar a porra da construção. Não quero mais construir. Como é que faz? Ah, puxou a arma, talvez. Ah, puxou a arma. Puxou a arma. Ué, que coisa estranha. Antes era o quê? O quê? Deve ter mudado essa merda aqui pra mim. Tá, a gente tem que pegar um canhão aqui e a gente tem que... Flyar. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Por que que você tá no vermelho? Aonde, Almonte? Aonde? Ali? Tem monstro, mano. Os caras mostraram o monstro lá, né? Eu acho que ainda não apareceu, não. Vai aparecer. Vamo pegar um desses canhão aqui, vamo bora. Calma aí, calma aí que eu tô fazendo o famoso loot. Eu tô com mini pra caralho, hein? E tem mais mini aqui que eu não consegui carregar. Onde que você vai com esses canhão aí? Onde vocês tão? Nossa, mas eles mudaram a intenção. Não, não, não. Entra aí, entra aí, entra aí. Cadê a terra? Já foi, já foi, vai. Cadê? Calma aí, eu pra mim tô chegando. Vai, dá, vai. Caralho, cara. Eu consigo mirar. Vai, Lutão, vai, Lutão. Vira pra cima, atira. Eu vou subir aqui, ó. Pera aí. Calma aí que eu tô indo. Tinha gente ali. Cadê o Ala? Tô chegando. Tô aqui do lado. Ai, meu pé é um bo... O Ala agora tá voltando aí. Eu tô aqui. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, Ala. Cheguei, cheguei, vai lá. Caralho, eu vou carregar o canhão. Nem fudei. Levanta aí. Só vai, moleque. Caralho, o Pato, mas tava muito alto, velho. Cê me mandou lá pra Índia, mano. Caraca, olha isso, cara. Fica merda, velho. Não, eu quero pegar essa banana. Só vou pegar o Vapor aqui pra chegar no Ala. Pega o Vaporzinho, o Ala foi embora, mano. Eu acho que era sozinho. Eu tava mirando muito pra cima, velho. Vamos pegar o Vaporzinho. Pô, essa parte do mapa tá da hora, né, mano. Pô, gostei. Eu pensei que fosse ter mais ilha, tá ligado? Quando eles falam o negócio de piado. Olha minhas cobras aqui, olha minhas cobras aqui, ó. Olha, olha. Vou ficar olhando a cobra aí, mano. Ó, tem gente descendo aqui, ó. Enemy, enemy. Não vi, não vi, não vi, não vi. Olha ali. Ali. Meu Deus, mas esses negócios que eles botaram na tela é muito, muito, né? Tipo... Tem muita coisa. É, eu não sei se eu gostei disso não, mano. Ali, ali, onde tá amarelo. Fica uma bola na tela, velho. É, onde tá amarelo, time. Pois é, podia ser melhor essa aí. Ó, tem cara ali, ó. Ali, 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 ó. Tão tretando ali, batalha. Tão de canhão também, tão de canhão. Tão de canhão, tão de roleplay. Derrubei. Boa, Alan derrubou um. Nossa. Caralho, 280 metros, velho. Que isso, velho. Tem mais, tem mais. Eu tenho o jump, eu tenho o jump. Eu vou botar aqui, quem quiser voar lá louco. Claro. Vai, vai, vai indo, vai indo. Eu vou soltar fogos lá pra eles saberem que a gente tá chegando na comemoração. Temporada nova. Ei, quebraram a rampa. Ah não, quebrou. Ah, não acredito nisso, cara. Quebraram, quebraram. Quebraram, quebraram. Cadê o dado? Quem quebrou? Alguém desse lado. Alguém quebrou, não sei, foi de longe. Eu vi outro. Foi de muito longe, quebraram. Não deu pra ouvir. É, nem deu pra escutar, o troço simplesmente sumiu. Sorte que eu tava atrás de tu, senão eu ia junto também. Né? Aqui, ó. É o que eu tenho aí. Tô indo, Alan. Cabou, 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 cabou. Ai! Ai, meus fogos! Levantou o dado, hein? Aham. Preciso de uma doze, cada doze do cara. Pois é, eu não achei doze nenhuma. Tem mini que tem muito loot aqui agora. Ainda tá ganhando shield quando mata os cara, ganha né? Tá, tá, tá. Ah é? Só pra saber. Melhor coisa, mano. Ganha cinquenta de vida, eu acho. Como marca? Bolinha do meio... Tem mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Tem, tem. Alguém usou a... Eu travei, eu buguei! Puta merda. Tá aqui embaixo de mim, o Alan. Eita porra! Jesus! Não, 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 não! Morreu, morreu, morreu. Ah, ele te finalizou, mano. Não deu... Eu não sabia, tinha um dois, mano. Mano, eles mudaram o som da arma, velho. Eu tô... Como o cara te finalizou, velho, esse filho da puta? Nossa, mano. É, ele finalizou por causa do shield. Filha da mãe, mano. Tinha um cara ali dentro, cara. Caraca, tem uma torreta aqui, é isso agora? É, eu sabia que eu tinha ouvido o cara aqui, velho. Nossa, que legal. É, ele tava mexendo na torreta, ele. Bom, tem um monte de loot aqui. Filho da puta, velho. Tem que pegar só 12 ruim aqui. Maldito, cara. Cara, o Alan é uma banana. Dá pra pegar o banner pra reviver, mano? Ou eles vão voltar? Ainda não, ainda não. Ainda não. Pega o pen drive lá. Pega o pen drive lá. Eu não duvido que eles coloquem isso de reviver, mano. Cara, essa semana já... Eles já estão cogitando. Porque é muito bom, mano. Tipo, se a gente tá jogando junto, é muito bom, velho. Sim. Teria uma pedrinha, um negócio assim, eu acho. Próximo update já tá aí. Já, já. Caraca, o Alan é uma banana, agora tá madura. Tem que tomar cuidado, daqui a pouco cai. Ué, o Alan mudou, deixa eu ver. Mudou, agora tá amarela. Mentira, tá de sacanagem. Olha só, mano. Vamos lá. Olha, tá amarelo. Tá mais amarelo antes de tomar mais verdinho, mano. Ah, cara, para, cara. Calma, a mochila tá com uma mochila cósmica aí. Eu tô só na cobra. Tá só na cobra? Pô, tem a cobra até atrás aí, mano. É, parece a cobra do Aladdin lá, o Jafar, tá ligado? Aham. Não, é maneira, é maneira. E o vulcão ali, será que toma dano se cair no fogo? Deve tomar, eu acho que toma um pouquinho. Eu acho que toma. O gajo vai fechar já. É, o gajo vai fechar. Perdão, família. O barulho das armas todas mudaram, mano. É, eu tô achando estranho. Mano, eu comecei a atirar no cara, eu parei porque eu pensei que eu tava com outra arma, a vez de estar com essa. É. Nossa, olha o barulho. Eu joguei duas. Eu acho que quando você quebra o shield faz um barulho de vidro quebrando agora. Quando você quebra o shield de vidro. Ah, eu acho que tem sim. É um negócio desse. Igual no Apex, né? Igual no Apex? Tem isso lá? Mentira. Tem? É sério? Parece que quando quebra o shield faz barulho. Ah, mano. Para. Não é possível. Vamos lá. Fortnite Legends. Fortnite Legends. Tem um de bagulho aqui, mano. Que engraçado é que na área dos piratas não tinha ninguém. Normalmente, né? É estranho. Tão cheio de gente. Opa! Eles tomaram tiro aí, hein? É, foi. A pump ainda é melhor, né? Onde que os caras tão? A pump é. A direita incrível. Ai! Tá ali em cima na direita. 240, 250. Perto de torres. Tem sniper lá, hein? Cuidado, dava. Sim. É, eu tô sem sniper. O gato tá vindo. Caraca, tá muito diferente o barulho da R. Tá, né? Horrível. Não gostei nem um pouco. Tipo, não é que eu não gostei, né? É questão de costume, mas... É, tá muito diferente. Sei lá, eu não entendi porque eles mudaram o som, porque era tão bom. A gente tá fora, hein? Ó, a gente tá lá embaixo. É, e eles tão ali, é. Onde que eles tão? Ali é onde uma última cor. Ah, ali no 240, por ali, ó. Vamos descer, vamos descer. Vamo, vamo, vamo. Tô descendo. Agora o máximo de madeira é 500, né? Mano, minha banana tá toda suja, velho. Tá suja agora? Tá ficando podre, né? O Alan tá morrendo, mano. Caraca. Alguém dá um slump pra ele. Ah, não, não. É o chocolate aqui que eu passei nela sem querer. É Nutella com banana, mano. Ah, entendi. Tá cheio de marca de choques. Vai virar um banana split. Ali em cima, ali em cima. Ah, eu pensei que ele ia pra frente. Caralho, tá muito alto o som das armas, velho. Tá muito alto. Teve tiro na direita ou não, né? Não. Acho que não. Eu não ouvi, não. Ó, o cara lá em cima. C. Boa. O de cima tomou 75. Ah, tem mais dois embaixo, eu acho. Não sei se são dois. Mas tem mais um em cima também agora. São três, são três. Eu vi três. Pelo menos três. Mamute já rushou. Tem um cara aí embaixo de você, Mamute. Sabendo, sabendo, sabendo. Ai, tem mais. Tem vários. Eu tô à frente dela. Em cima de você, Amute. Cuidado. Tentando salvá-lo. Passou pra trás, Amute. Valeu, valeu, valeu. Falta um, falta um. Caralho, peraí. Boa, boa. Acabou, acabou, acabou. Caralho, matei o cara. Nem vi isso. Meus heróis. É. Não conseguiu nada que tá acontecendo aqui, na verdade. Ah, salvou o Mamute aí. Boa, 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 boa. Vou pegar a escala de ouro aqui, né? É, a escala de ouro é melhor. Pega tudo aí. Pô, tem uma arma aqui, presta aí, mano. Tem uma pump roxa ali. Tem uma pump roxa ali. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Vou pegar a silence aqui que eu prefiro. Vou pegar a roxa. DJ, tem mini shield ali, DJ. Ah, os caras realmente mudaram o som de todas as armas, velho. Pega pelo menos um aí no lugar dessa TNT aí, sei lá. Isso. Isso. Já tomou umzinho. Eita, eita, eita. Alan tomou um tiro dos 60 a 70. Não fui eu não. Não fui eu não. Dentro de Minas, dentro de Minas, dentro de Minas. É, tá ali, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Eu só vi um. Tomou 100. Boa. Perdeu shield. Tá. Tomou 60, tá quase morto aí. É o tifuzinho, tifuzinho. O tifuzinho tá morto. É, o tifu junior. Tá em cima do telhado ali, Alan. No rosto mesmo. Ai, caralho. Eita porra. Tá em cima do Alan. Eu não sei cadê o cara, mano. Boa, morreu, morreu. Já foi. Tava solo. Mais uma pop roxa. Os caras tá aqui, os caras tá aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, tá, tá, tá. Essas granadas, essas granadas... Meu Deus. Peraí. Granada que é no meu colo, mano. Eles tão zoado, hein, mano. Tão muito. Ai, caralho. Eu me perdi aqui. Caraca, mano. Muito alto. Meu Deus. Um foi. O Mammoth tá com um cercado ali. Mais um também. O último tá aqui. Eu fiz a impressão de tiro de trás, mano. Eu acho que eu vi e passo aqui, mano. Vocês levaram dois, acho. Só tem três, né? Opa, opa. Tá aqui, Alan. No vermelhinho. Por ali. Tá embaixo. No meio dos caminhões. Só na frente. Aí, aí. Tá subindo. Dá, vai. Na tua direita. Tá machucado. Ai, caralho. Acabou, acabou, acabou. Boa time. Falta quatro. Quatro bonecos. Quatro bonecos. É nosso. Tá na frente. Tão vindo da casa que vocês estavam. São os últimos? São os últimos. Na casa que vocês estavam. Vambora, vambora. Eu ouvi dois só. É, eu ouvi dois embaixo. Tomou 105, um. Derrubei um. Boa. Tem outro aqui na direita aqui. Tão aqui nessa casa. Caram. Tá aqui, tá aqui, mamute. O cara tá mudando. Eu tô tentando, tô tentando. Tem dois aqui, tem dois aqui. Trepe minha. Como é que eu vejo? Aí. As traps da casa são minhas. Não sei o que é dos caras. Derrubei um na casa. Tem um muito mal aí. Um pirata é muito mal. É o que ele derrubou agora. Ué, então... Tem um se arrastando aí atrás, mamute. Ah, tá. Só falta um então, mano. Falta só um. Ué, era o último então. Tem alguma coisa? Não rola ou nem, né? Na dois quadros deles, mano. Feliz, alegre. Era o último, humeliante, mano. Ué. Caraca, moleque, o Alan vai cair duro. Caralho, você viu a banana como é que tá? Moleque, a banana tá muito estragada. Tá muito podre. Que? Nossa. Agora a droga aparece assim no mapa? Ah, eu vi ali em cima ou eu tô maluco? Tô louco? Eu não sei. Talvez esteja louco, talvez eu tenha visto. Em cima da montanha. Eu acho que esse cara deve tá na casa ali ainda. Ele é do time dos caras. É, eu também acho. Não, eu tô maluco. Tem ninguém aqui não. Ué, ele chupou o nosso negócio ali, hein. Ele jogou bomba lá onde a gente tava. Não pode estar muito longe, não. Você que tá construindo aqui? Não. É o cara, cara, cara. É ele, ele, ele. Acabou. Pronto! Pronto! Let's go, baby! Manda dança pra banana! Não tô vendo os inimigos. Deixa eu dar uma olhada pra ver cadê eles. Acho que estão mortinhos. Morreu todo mundo. Não acho ninguém. Não vi ninguém, acho que acabou. Tocando a fritação. Vamos lá. Ah, mano.